Oi minha vida, meu amorzinho. Gente, esse vídeo aqui tá praticamente ao vivo, tá? Ao vivo. Eu tava muito mal ontem e eu não consegui gravar nada. Eu cheguei, capotei, porque eu tava muito doente. Vocês viram, eu postei no Instagram, né, que eu tava doente. Tava mal, gente. Esse tempo, maluco, que uma semana inteira faz 38 graus e depois faz 8, eu não aguento. E eu fiquei muito doente e é por isso que ontem não gravei vídeo, tô gravando agora, né? Vamos lá, os vídeos de hoje vão falar de máscara facial, que a gente ama. Você sabe que eu sou a louca da máscara, né? Sou, sou a louca da máscara. E hoje nossa máscara é de produto que é linda, Marciele, maravilhosa. Que é o bonerzinho dela. Marciele, linda! Me enviou, ela me enviou vários produtinhos na semana passada, vocês viram. E junto veio essa máscara aqui. Mas antes de eu mostrar a máscara, já deixa um like. Deixa um like legal, um like amigo, um like sincero. Inscreve aqui no canal, porque a gente sempre tem vídeo de rotina. A minha pele é complicada, então eu tô sempre vindo aqui falar de pele oleosa, de acne, enfim. Então já se inscreve, você que é das minhas, da skin carezeiras, já se inscreve aqui então, tá bom? Bora começar esse vídeo. Nosso produto de hoje, meu amor, máscara de argila de babas de caracol, tá? Que é esse daqui da revista, ó. Entendeu? Esse produtinho aqui. Fala o quê? O que ele promete? Que ele é antidade, regenerador, hidratante e estimula a formação de quem? Do colágeno, tá bom? Essas são as promessas dele. Com argila amarela de ação tensora e antidade e babas de caracol ativo, altamente regenerado. E sai por R$ 22,99, tá bom? Eu gostei porque ele é a antidade, né? E por causa também do colágeno. Por isso que eu gostei mais, porque o que mais me chamou a atenção. E vamos ver como é que é isso aqui. Tá lavar meu rosto, tá? Inclusive eu lavei meu rosto. Sabonete esfoliante aqui, ó, de carvão ativado. Também da Lúces, tá? Lavei o rostinho com ele e tudo. E agora a máscara. Vamos ver como é que é essa máscara. Olha só como ela é. Bába de caracol. Aí tem aqui o caracolzinho, né? Quando falam do bába de caracol, a gente acha que é o quê? Que é uma coisa fedorenta, que é uma coisa nojenta, que é uma coisa apeguenta. Mas não é não, gente. Embora não abri ainda. Mas as coisas de caracol que eu tenho aqui em casa não tem nada a ver com caracol, assim. Questão de cheiro, questões de textura, tá bom? Então vamos abrir esse daqui. Vamos ver o cheirinho dele. Ai, que cheirinho de argila. Cheiro de argila. Cheiro de nada ruim, não. Hum, gente, eu sou muito louca em máscara. Vamos ler aqui atrás se tem alguma coisa. Com argila amarela, só não tem suor e antidade, vai ver de caracol ativo. Ou também de regenerador. Só isso que falo. Modo de usar. Aplique sobre o rosto, exceto lá dos olhos. Deixe a máscara secar por 20 a 30 minutos. E após, enxabe abundantemente com água. Fazer prova de toque, tá? Porque às vezes a pessoa tem alergia igual a... Igual a Bia, gente. Deu alergia na Bia. Então às vezes a pessoa tem alergia. Tem que tomar cuidado. A Bia não teve alergia com o sabonete, aquele acne. Mas ela teve alergia na máscara. Então varia muito, né? Então, ó. Aplicar na região, no antebraço. Uma pequena quantidade do produto, tá? Se houver irritação, nos próximos 15 minutos ou até... Eu não dá pra ler mais. Aí não dá pra ler mais porque já ficou tudo embaçado. Aí não dá pra ler mais nada, ó. Mas enfim, você tem que fazer uma prova de toque pra ver se não te dá alergia, tá? Isso é muito importante. Vamos lá. Como eu tô cansada de testar produtos da Lúcia, se ele não me dá alergia, né? Eu posso passar cocô na minha cara que não me dá alergia. Eu vou... Vamos passar ele, né? A textura dele é muito parecida com a textura daquela máscara de melaleuca. Ó. É bem parecida, tá vendo? Aquela máscara de melaleuca que você sabe que eu amo. Principalmente quando eu tô com espinha, aquela máscara de melaleuca é a salvação pra minha pele. E vamos aplicar. Ó, ela é igualzinha a máscara de melaleuca. Mesmo jeitinho, assim, em questão de textura, sabe? Cor. Bem parecidos. Ó. Vamos espalhar sobre todo o rosto. É que eu falo sempre pra vocês que produtos de pele é sempre agradativo, tá? Embora a máscara, essas coisas, se me dá reação, amanhã eu vejo que já me deu reação. Ou bem dizer assim, depois de algumas horas já começa a minha pele ficar esquisita. Mas... Eu não tive... Com nenhum produtos da Lúcia eu tive reação até hoje, graças a Deus. Muito pelo contrário. Todos eles me fez muito bem. E agora estamos pra esse daqui. Ó. Ela é fina, sabe? Que é bom na hora de tirar, né? Eu gosto de máscara fininha assim, porque ela é boa na hora de tirar, na hora de remover. Sai com facilidade. Ó, já apliquei no rosto todo. E agora, esperar secar, né? Esse é o ventilador. Vai ajudar a gente a secar essa máscara. Gostei, gente. Eu já estou falando isso mesmo, tá? É uma máscara hidratante e anti-idade. Bavas de caracol argila. Ó, vou pegar o meu ventilador. Fofo. Muito fofo. Mas um pouco... Barulhento. Então eu vou dar uma secadinha aqui, pra não secar mais rápido. Seca mais rápido, seca. Já está secando, ó. Só que eu vou ficar com a realidade aqui, né? Assim, meca, meca. Então eu vou dar uma pausa aí e eu já volto com vocês com a máscara seca. Esse barulhinho é chacinha, né? Eu estou sentindo o rosto um pouquinho gelado, sabe? Não arde, tá? Não arde, não coça, não pinica. Só está meio geladinho assim. Está secando, ó. Aí está ficando meio geladinho. Mas eu vou botar com ele seco, tá? Pra gente tirar essa aqui. Pronto, cara. Secou. Olha como que ela fica branquinha, gente. Ela fica super branquinha na pele. Está um pouco molhadinho só aqui, ó. Mas assim, a pele, ela não fica tão dura esturricada, sabe? Acho que é o ponto do hidratante, né? E do colágeno. Acho que ele não tem esse efeito... Aquele efeito argila que você não consegue nem falar. Não, a pele fica assim meio que normal. Dá uma repuxadinha, dá uma repuxada. Só que não fica dura. Sabe? E agora eu vou lavar. Vou tirar ela do rosto. Pra gente ver se fica macio, como é que fica. Mas é como eu sempre falo, gente. Tudo que é em relação à pele, cuidados faciais, é sempre gradativo. Entendeu? É devagar, né? Não adianta chegar pra vocês e falar. Nossa, fez maravilhas a minha pele usando uma vez. Não é. Tem que usar sempre. Pelo menos aí umas duas vezes na semana. Eu quero ver quantas vezes na semana dá pra usar ele. Mas eu acredito que é no máximo duas. Não vem falando aqui quantas vezes, não. Mas geralmente máscara assim, você pode usar duas vezes na semana. Então, vamos supor que eu fico usando ele aí por um mês todo. Aí sim eu venho qualquer resultado, entendeu? Só que leva tempo. Tudo que é pele, do rosto, tratamento é gradativo, tá? Então isso daqui seriam as primeiras impressões. Quero ver como você vai ficar macia, como é que vai ficar. Tá? Então, vamos lavar isso aqui. Pronto, minha vida. Já lavei. Foi muito fácil na hora de tirar com água. Não me deu trabalho. Rapidinho saiu a máscara. Graças a Deus. Se tem uma máscara que é difícil de tirar, vou tirar o rosto. Com carinho assim, ó. Porque nosso rosto tem que ser com a toalinha limpa. Ó. Nossa, gente, a pele fica muito gostosa assim, sabe? Ela não fica repuxada. Eu acho que é por conta do hidratante que tem nela. Porque ela não fica repuxada. Sabe? Ela fica gostosa assim, sabe? Ó. Ai, gente, que delícia. Não fica dura assim, esturrigada, sabe? Eu gostei dela. Fiquei até meio esbranquiçada. Olha os respinhos aqui, gente. Essa semana eu fiquei lá na travessia do Mar Vermelho, né? Que vocês já sabem o que é. E aí saiu essa espinha alvorosa. Essa aqui é essa saranda. Mas olha a pele, como é que ficou. Eu gostei. Achei que ficou bonita. Né? Ó. Macia. Eu gostei. Eu amo máscara, né, gente? É difícil a máscara não dar certo em mim. Eu amo! E adorei essa, Marcele. Eu amei também essa, né? Porque é todo o que você me mandou e eu gostei. Eu amei. Achei muito gostosa. A pele tá muito macia mesmo. Muito gostosinha. Essas que são próprias pra pele oleosa, ela deixa minha pele mais ressecada, assim, mais... Tira todo o excesso de óleo. Esse não, a gente tem que minha pele ir mais macia, sabe? A gente não tá tão duro, tão ressecado. Por conta da hidratação que tem, hidratante que tem na máscara. Amei, amei, amei. Você gostou tão bem, ó. Deixa o meu like. Se você já tem essa máscara babaca de caracol, bota aqui nos comentários o que você acha dela. Se você tem algum produto de caracol, bota aqui nos comentários pra gente te conhecer também, tá bom, meu amor? E é uma máscara que eu indico muito pra vocês, tá? Vou tá voltando aqui com mais desenhas de outras máscaras. Então já se inscreve, já fica aqui comigo, tá bom, Lorena, hein? E esse foi o vídeo, eu amei minha rotina hoje. Eu só não vou passar nada nele, porque quando eu faço máscara, eu não passo creme. Eu quero ver a reação dele amanhã. Se der algum tipo de reação, eu vou falar lá no meu Instagram. Então vai lá pro nosso Instagram, meu e da Marcielle, tá? Vai no meu pra você ver se tem alguma reação em mim ou não, mas eu acredito que não vai me dar. E vai na Marcielle, porque ela tem muitas dicas sobre o produto da Lúcia. Então vocês vão lá pra conhecer um pouquinho mais sobre a marca, você conhece a Marcielle, já segue ela também, tá bom? Um beijo pra você no arzinho, a gente se vê amanhã, tá? Tô feliz assim porque eu tô melhor, não tô mais doente, por isso que eu compense. Um beijo, a gente se vê amanhã. Tchau!